Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Pastor Claudede, espero que goste e se vocês puderem nos ajudar, compartilhe, se inscreva, dá um like aí para nós Bom, vamos direto ao assunto, né? Porque eu não posso ficar enrolando, tá? Vamos direto ao assunto, você pode alcançar muitas coisas Por que você pode? Porque a Bíblia, ela diz assim Tudo posso naquele que me fortalece Então não existe barreira, não existe coisas que você não pode alcançar Porque a Bíblia é clara e a gente tem que crer, a gente tem que confiar Se a Bíblia diz que tudo você pode naquele que te fortalece, é porque realmente você pode Então sabe aquela fé que você sempre fala que tem, que você sempre fala, eu confio É o momento de você colocar ela em ação Você usar essa fé agora para que ela possa trazer benefício para você E fé é um firme pontamento das coisas que você não vê, mas espera É confiar que Deus pode fazer alguma coisa O problema é que as pessoas se entregam O problema é que as pessoas se desanimam O problema é que as pessoas não têm propósito, não têm objetivo Aí não tem como alcançar Não tem como chegar até a bênção de Deus Porque eles existem fácil E hoje a minha fala para você é isso É possível Por que que é possível? Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer Nada é impossível para Deus Então você tem três coisas ao teu favor Primeiro, tudo posso naquele que te fortalece Segundo, tudo é possível ao que crer Terceiro, nada é impossível para Deus Está vendo? Juntando essas três coisas Você pode alcançar a bênção de Deus Você pode ir para frente Você pode conquistar seus sonhos, seus ideais, seus propósitos Tendo essas coisas em mente Que Deus quer te abençoar Ele quer te ajudar E é possível você alcançar todos os seus sonhos Todas as suas coisas Então eu te convido agora A confiar em Jesus A colocar em ação a sua fé Fazer com que a tua fé traga Deus até você Traga a bênção até você Irmão, não adianta você falar de fé Não adianta você dizer que tem fé Se no momento em que precisa usar Você não usa No momento em que você precisa colocar em prática Você não coloca Porque a tua fé não vale nada Eu estou desafiando a você A usar a sua fé A colocar a sua fé em ação Tudo posso naquele que me fortalece Tudo é possível ao que crer E nada é impossível para Deus São versículos que é a palavra de Deus São versículos que é Deus falando conosco Não é de você confiar Não é de você confiar Não é de você acreditar Não é de você entregar Todos os seus problemas nas mãos de Deus Levanta aí Vai lá para aqueles problemas que você tem a resolver Não agia mais Vai lá e tenta resolver Você vai conseguir sim No nome de Jesus Volte a sonhar Volta a querer de volta O teu sonho Deus te fez vencedor Deus te fez fracaçado Derrotado Deus te fez vitorioso Levança e alcance a vitória No nome do Senhor Jesus Cristo Eu estou aqui como profeta de Deus Eu estou aqui como homem de Deus E te digo Se creres Verás a glória de Deus Ainda hoje Agora Nesse momento Quando você é capaz de assistir Esse vídeo Se crer Verás glória a Deus Que Deus possa te abençoar Que a bênção de Deus Possa vir sobre a sua vida E você seja Ricamente abençoado No nome do Senhor Jesus Cristo Deus te abençoe Não se esqueça Inscrever no meu canal No nome do Senhor Jesus Cristo Eu estou aqui como profeta de Deus